Perde ou não? Enquanto eu estou no primeiro momento, eu não estou perdendo. Já foi 18 aqui. Filma. Vem cá, apareceu no vídeo. Nosso ilustre vice-prefeito. Senomenal. Quase. Bem prestigiar aqui. A minha vitória. É, agora ele vai inteirar 20. Olha o tamanho da criança também. Você não ganha teu acompanhar não, filho? Ali, tem meia hora que ele está enrolando com aquele. E depois, como é que faz a noite do vídeo? Vida do lado só e tal. Você dá uma pesadela não? Nada. É engraçado a madrinha que não deixou ter pesadela. Olha só aquelas cutucadinhas assim mesmo, né? Durmo quase um lado, menino do outro e tal. Chegou ali dois, né? Com o francês. Eu só fico muito, né? Não? Aqui é a barriguinha minha. Só dava, hein? Só dava assim. Só dava assim. Tá no mês em volta. Tem duas vezes aí. Então aqui, gente, deixa eu contar. O Adolfo concorrente, ele tá meio lento porque tá ali, ó. A bandido dele que tem meia hora. E o Sorris... O Sorris já tá no 19 e 20 e ele parou no 18 aquele ali, gente. Se o Sorris abrir quatro... Tá empatado aí. Tá empatado. Mas se o Sorris abrir quatro, acabou, hein? Não tem essa combinação, não. Não, pode ser do jeito que a gente quiser. É, fica enrolando aí. Não tem problema não. Nós tem a noite toda. Porque tem a noite toda, né? Não tem. Não tem. Aência. Obrigado.